O FICIO SACERDOTAL Este capítulo de hoje nos fala sobre a solene consagração de Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. A primeira qualificação para o sacerdócio era pertencer à descendência de Arão. Alguém que não pudesse comprovar legalmente pertencer à descendência de Arão, não podia exercer o ofício sacerdotal. A segunda qualificação dizia respeito à integridade física. Qualquer deformidade ou ferimento era suficiente para impedir um filho de Arão de se aproximar do altar e até mesmo entrar no santuário. O sacerdote devia ser, além disso, livre de qualquer impureza cerimonial e abster-se de vinho e bebida forte. A função especial dos sacerdotes era aproximar-se de Deus em favor do povo. Deviam mediar entre Deus Santo e o povo pecador. Portanto, eles mesmos deveriam ser santos. A questão da santidade é repetidamente enfatizada na descrição da obra sacerdotal. O sumo sacerdote, em quem se centra o sacerdócio, é chamado de o Santo do Senhor. Na lâmina de ouro puro, atada à mitra, estavam escritas as palavras Santidade ao Senhor. Antes, porém, que o sacerdote e seus filhos pudessem iniciar a ministração no santuário, eles eram solenemente separados para a tarefa. Arão devia ser ungido com óleo santo e seus filhos deviam aspergir o óleo na porta da tenda da congregação, onde ocorria a inauguração. O caráter da separação dos sacerdotes é indicado pela palavra hebraica traduzida como consagração, que vem de uma raiz de uma palavra que significa encher. Onde, em nossa versão, está escrito Você será consagrado, verso 33, o texto hebraico literalmente diz Suas mãos estarão cheias. No verso 27, Moisés tomou a oferta movida e encheu as mãos de Arão e seus filhos para que, por sua vez, a apresentassem perante o Senhor. As mãos cheias simbolizavam que a vida do sacerdote tinha que estar vazia de tudo, exceto das coisas sagradas. Ele não deveria ter propriedade nem se sustentar. Ele viveria pelo serviço do tabernáculo e sua existência seria exclusivamente dedicada ao serviço de Deus a Israel. Esta é uma maneira gráfica de dizer que o sacerdote deveria cuidar apenas das coisas de Deus. Nosso santo Deus merece líderes totalmente consagrados. Ao terminar, chama sua atenção para o verso 5. Então disse Moisés à congregação Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Levítico 8 a 10 descrevem a iniciação de Arão e de seus filhos no sacerdote de Israel. De maneira significativa, cada um deles ressalta que, embora o fato de oferecer ao Senhor um serviço consagrado seja uma forma pela qual podemos mostrar a nossa adoração, o ministério sacerdotal deveria ser executado totalmente de acordo com os mandamentos de Deus. Pensando mais amplamente, A nossa vida diária deve ser vivida de acordo com os mandamentos de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Que você e eu vivamos plenamente o seu querer. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você. Música Amém.